Fala, meus queridos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite a vocês aqui, que hoje nós vamos revisar aí um pouquinho de função polinomial do segundo grau. Antes, o roteirozinho da nossa aula hoje, vamos fazer o quê? Muitas questões sobre função do segundo grau. Em aulas anteriores, falei sobre a questão da concavidade do gráfico, falei sobre as coordenadas do vértice, nós vamos precisar muito aqui nas questões. Beleza? Então, quero que vocês tenham em mente, quero que vocês tenham guardado aí no caderninho de vocês, no coração, sobre as coordenadas do vértice, que é o X do vértice, o Y do vértice. E vou dar umas dicas essenciais pra vocês. Não é que vem a questão, bateu o olho, você já sabe. Opa, aqui tá falando do X do vértice. Aqui tá falando do Y do vértice. Aí, quando vocês vêm a questão, opa, aqui eu vou usar quem? É a fórmula de Bhaskara, vou usar soma e produto, vamos fazer vários tópicos sobre função do segundo grau. Primeira questão diz assim, um balão de ar quente sai do solo às nove da manhã, origem do sistema cartesiano e retornam ao solo às oito horas após a sua saída. Conforme demonstrado a seguir, a altura H em metros do balão está em função do tempo t em horas através da fórmula. A fórmula é menos três sobre quatro t ao quadrado, mais seis t. E ele quer saber a altura máxima atingida pelo balão. Então, gente, qual é a dica aí? Falou, ah, altura máxima, altura mínima, ponto máximo, ponto mínimo. Então, ele tá falando das coordenadas do vértice. E tudo que ele te perguntar o que tá à esquerda da igualdade, ele quer saber o Y do vértice. Se ele te perguntar o que tá à direita do igual, ele quer saber o X do vértice. Então, nessa questão, como ele quer a altura máxima, ele quer o Y do vértice. Então, bora lá, ó. Primeira coisa, a gente tem que identificar os coeficientes. Aí, quem é o nosso A? É menos três sobre quatro. O nosso B é o seis. E o C é igual a zero. Bora calcular aqui o delta. O delta é B ao quadrado menos quatro AC. O delta fica quem? Seis ao quadrado menos quatro vezes menos três sobre quatro vezes o C, que é zero. Todo número vezes zero é quanto? É zero. E seis ao quadrado dá trinta e seis. Então, gente, a fórmula do Y do vértice é o quê? Menos delta sobre quatro A. Aí fica menos trinta e seis sobre quatro A. E o A é menos três sobre quatro. Quatro vezes menos três sobre quatro. Cortou esse quatro com esse. O delta é igual a menos trinta e seis, dividido por menos três, que é igual a doze metros. É a altura máxima atingida por esse balão. Com certeza aí é a letra B de bola. Questão dois. Uma questãozinha aí do Enem, falando sobre as coordenadas do vértice. Uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem cinco tipos diferentes de barras de chocolate que podem ser produzidas com os seguintes preços. Barra um, dois reais, até a barra cinco de oito reais. Analisando as tendências do mercado, que inclui a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro com a venda de barras de chocolate é expresso pela função. Lx é igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 45. Em que x representa o preço da barra de chocolate. A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate, cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro. Nessas condições, a empresa deverá investir em qual barra? Então, gente, nessa questão, ele quer saber o quê? Ele está perguntando o valorzinho do x. Então, ele está perguntando o que está à direita da igualdade. E o que está à direita da igualdade, quem é? É o x do vértice. Então, primeira coisa, bora identificar primeiro quem? Os coeficientes. O a, o b e o c. O a é menos 1, o b é 14 e o c é menos 45. Quem é o x do vértice? Bora lá. O x do vértice é menos b sobre 2a. O que fica? Menos 14 sobre 2 vezes menos 1. O que fica? Menos 14 dividido por menos 2. Então, ele tem que investir na barra onde o preço é de 7 reais. Com certeza, ele tem que investir na barra 4. Porque o aluno pensa, ah, para ter o lucro máximo, vamos botar o maior preço possível. Não, é de acordo com a funçãozinha lá. Então, tem que ser a barra 4 de 7 reais. Questão 3. Outra questãozinha do Enem envolvendo a parte de função quadrática. Um boato tem um público-alvo e alastra-se com determinada rapidez. Em geral, essa rapidez é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público que conhece o boato e diretamente proporcional também ao número de pessoas que não conhece. Em outras palavras, sendo o R a rapidez de propagação, P o público-alvo e X o número de pessoas que conhece o boato, tem-se Rx é igual a K vezes X, vezes P menos X, onde K é uma constante positiva característica do boato. Considerando o modelo acima descrito, se o público-alvo é de 44 mil pessoas, então a máxima rapidez de propagação ocorrerá quando o boato for conhecido por o número de pessoas igual a... E o número de pessoas é o X, né? Como a própria questão falou lá. Então ele quer saber o X para ter uma máxima rapidez. Então nessa questão, ele quer saber quem? O X do verso. Por quê? Ele está te perguntando o que está à direita da igualdade. Agora, nós temos que organizar a nossa funçãozinha aí, né? Onde o público-alvo, que é o P, é de 44 mil pessoas. Então eu vou substituir esse P por 44 mil. Fica Rx é igual a K vezes X, vezes 44 mil, menos X. Substituir o P por 44 mil. Bora fazer agora aqui a distributiva. Esse vezes esse, e esse vezes esse. Fica o Rx, fica o Rx, igual a... Menos Kx ao quadrado, mais 44 mil K vezes X. Agora nós vamos encontrar quem? O X do vértice, que é menos B sobre 2A. Quem é o A? O A é menos K. O B é 44 mil K. Substituindo na forma, fica o X do vértice. Menos 44 mil K sobre menos 2K. Porque o A é menos K. Esse K vai embora com esse. Menos 44 mil K, dividido por menos 2, dá 22 mil. É a quantidade aí de pessoas. Então com certeza aí é a letra... Letra B de bola. Questão 4. O movimento de um projétil, lançado para cima verticalmente, é descrito pela equação Y é igual a menos 20X ao quadrado, mais 160. Onde Y é a altura em metros, atingida pelo projétil X segundo após o lançamento. Ele quer saber a altura máxima atingida. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os coeficientes. O A é menos 20, o B é 160 e o C é igual a zero. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer aí? Ele quer saber quem? A altura máxima. Ele quer saber quem? O Y do vértice. Bora encontrar o delta. Fica B ao quadrado menos 4AC. Aí o delta fica 160 ao quadrado menos 4 vezes menos 20 vezes o C, que é zero. todo o número vezes zero vai ficar dá zero. E 160 ao quadrado dá 25.600. E o Y do vértice é o quê? menos delta sobre 4A. Então fica menos 25.600 sobre 4 vezes menos 20. Fica menos 25.600 sobre menos 80. 0.000. Esse zero vai embora com esse zero. O Y do vértice é o quê? 320 metros. Que é altura máxima atingida por esse projétil. 2.000. Beleza? Questão 5. Se o ponto K 9 representa o vértice da parábola determinada pela função quadrática. Y é igual a 6X ao quadrado mais BX mais 15. Ele quer saber o valor do B. Gente, aqui a vértice está parada. Aqui as coordenadas do vértice. Então esse 9 é o Y do vértice. Então ele está dizendo aí, está me afirmando que o Y do vértice é igual a 9. Bora identificar os coeficientes. Quem é o A? O A é igual a 6. O B é o próprio B ali, né? E o C é igual a 15. Agora, bora descobrir o delta. O delta é B ao quadrado menos 4AC. O delta fica B ao quadrado menos 4 vezes 6 vezes 15. O delta é B ao quadrado menos 360. Bora para a forma do Y do vértice. O Y do vértice. O Y do vértice ele é igual menos delta sobre 4A. E a questão diz que isso aqui é igual a 9. Fazendo aqui os meios pelos extremos, menos delta é igual igual a 36 vezes A. Que é o nosso delta. Fica assim, ó. Menos B ao quadrado menos 360 é igual a 36 vezes o A que é 6. Fazendo o jogo de sinal, fica menos B ao quadrado mais 360 é igual a 216 que é 36 vezes 6. Fica menos B ao quadrado é igual, passo 360 para o outro lado, menos 144. B ao quadrado multiplicando aqui, ó, por menos 1, né? O B é raiz quadrada de 144 que o B é igual a 12. Então, com certeza, aí é a letra C. B igual a 12. Questão 6. O lucro de uma empresa fornecedora de material hospitalar é dado em milhares de reais pela sua função. LX menos X ao quadrado mais 18X mais 20. X é o número de unidades vendidas, né? E ele quer saber o lucro máximo, ó. Tem-se o lucro máximo quando X é igual a Então, ele quer saber o X Então, ele quer saber quem? O X do vértice. Então, a primeira coisa que vamos fazer é identificar os coeficientes. O A é menos 1 O B 18 18 e o C é igual a 20. X do vértice X do vértice é quem? Menos B sobre 2A Aí fica menos 18 sobre 2 vezes menos 1 menos 18 dividido por menos 2 é igual a 9 Então, tem que vender o quê? 9 unidades para poder ter um lucro máximo. questão 7 Determine os pontos de interseção da parábola da função FX igual 2X ao quadrado menos 3X mais 1 com o eixo das abcissas Quando ele fala assim os pontos de interseção é porque nessa questão ele quer saber quem é as raízes da função Ele quer saber aquele X1 e aquele X2 Nós vamos usar o quê? A fórmula de Bhaskara Primeira coisa, né? Como a gente sempre faz identificar os coeficientes O A é o 2 O B é o menos 3 e o C é igual a 1 Fórmula do delta B ao quadrado menos 4AC O delta fica menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 1 Aí o delta igual a 9 menos 8 O delta é igual a 1 Agora vamos para a fórmula de Bhaskara X, né? É menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A Aí fica menos B O menos lado B da fórmula fica 3 positivo mais ou menos 1 sobre 2A e o A é 2 2 vezes 2 dá 4 Vamos ter as duas soluções Uma que fica 4 dividido por 4 que é 1 E a segunda solução é 2 sobre 4 simplificando é 1 1 meio Beleza? Então nós temos essas duas soluções aí X igual a 1 ou X igual a 1 meio são os pontos de interseção com o eixo das abcissas Eixo das abcissas o que é? É o eixo X Questão 8 Determine qual é a soma das coordenadas do vértice A soma das coordenadas do vértice E ele me deu essa função f de x é igual a 2x ao quadrado mais 10x mais 12 Então o primeiro passo, nós vamos fazer o que é? Identificar os coeficientes Quem é o a? O a é igual a 2 O b é igual a 10 E o c é igual a 12 Depois, vou encontrar o delta O delta B ao quadrado Menos 4ac Aí o delta Fica 10 ao quadrado Menos 4 vezes 2 Vezes 12 O delta É igual a 100 Menos 4 vezes 2 8 Vezes 2 96 O delta é igual a 4 Beleza Bora lá primeiro para o x do vértice Que é Menos b Sobre 2a Que fica Menos 10 Menos 10 Dividido por 2 Vezes 2 Menos 10 Dividido por 4 É igual a Menos 2,5 O y do vértice Menos delta Sobre 4a Que fica Menos 4 Sobre 4 vezes 2 Porque o a é 2 Menos 4 Sobre 8 Isso aqui Isso aqui dá Menos 0,5 Só que na questão Ele quer saber a soma Então bora somar Menos 2,5 Menos 0,5 É igual a Menos 3 Que menos com menos É mais Soma E repete o sinal Com certeza aí A letra A Questão 9 Qual é o resultado Da soma Das raízes reais Da função Gente Essa questão Dá para a gente fazer Do modozinho Bem mais prático E rápido Qual é Usando A fórmula De quem Das raízes Da função Soma das raízes A fórmula Da soma Qual é Menos b Sobre a Bora identificar Aqui os Coeficientes O a É igual a 1 O b 16 E o c É igual a 39 Substituindo Na fórmula Fica Menos 16 Sobre 1 Que dá Menos 16 Com certeza Que é a letra B De bola E tem também A fórmula Do produto Das raízes Que é C sobre A Questão 10 Bora lá Qual a Altura Máxima Atingida Pelo Projétil Por um Projétil Cuja Trajetória Pode ser Descrita Pela Função Qual a Função Aí Menos 4x Ao Quadrado Mais 5 Sabendo Que h É a altura E que x É a distância Percorrida Por ele Então Nessa Questão Ele quer saber O que? Qual A Altura Máxima Descrita Aí por ele Vamos aqui Identificar Quem são Os Coeficientes Né? Bora lá Quem é o A? O nosso A Ele é igual A Menos 4 O B Ele é igual A Zero Observa lá Aquele 5 ali Que é o C Beleza? O C Que é igual A 5 Fórmula Zinha do Delta B ao Quadrado Menos 4 A C Aí fica Zero Ao quadrado Menos 4 Vezes Menos 4 Vezes C Que é 5 Aí o Delta é igual Menos Com menos Vai ficar Mais Né? 4 Vezes 4 16 16 Vezes 5 Dá 80 Então Delta é igual A 80 Bora lá Para o Y Do Vértice Menos Delta Sobre 4A Fica Menos 80 Que é o Delta Sobre 4 Vezes Menos 4 Menos 80 Dividido Por Menos 16 É igual A 5 Metros É A altura Máxima Atingida Por esse Projétil Com certeza É A letra Questão 11 Um fazendeiro Dispõe de material Para construir 60 metros De cerca Em uma região Retangular Com um lado Adjacente A um rio Sabendo Que ele Não pretende Colocar Cerca No lado Do retângulo Adjacente Ao rio Ele quer saber A área Máxima Da superfície Que conseguirá Cercar Beleza? Então gente Bora imaginar Aqui Nós temos aqui Um retângulo Aquele lado Ele não vai botar Cerca Se aqui É x Aqui Também É x E esse Outro lado Aqui é y Se ele vai Botar 60 metros É o perímetro Só um lado Que ele não vai Botar Que é o que está Adjacente ao rio Então quer dizer O que Que 2x Mais y É igual a quem? 60 Quem é o y? É quem? É 60 Menos 2x Qual que é a Áreazinha Do retângulo? Não é o produto Da base Vezes a altura? Então a área Né? A área Vai ser quem? x Vezes y Então a área Vai ser o que? x Vezes Mas quem é o y? Tá ali ó 60 Menos 2x Vou substituir Y lá Faz a distributiva Agora Qual é a função Zinha da área? Menos 2x Ao quadrado Mais 60x Gente Eu vou descobrir O x Eu tenho que descobrir Essas dimensões Né? E eu vou descobrir Quem? O x Do vértice E o x Do vértice É menos b Sobre quem? Sobre 2a X do vértice Menos b Sobre 2a 2a O b é quanto? 60 Então fica Então fica Menos 60 Dividido O a é 2 Dividido por Menos 4 Né? Que dá 15 positivo Já descobriu uma dimensão O x é igual a 15 Pessoal Como é que eu vou descobrir o y Está aqui O y é 60 Menos 2 2 vezes 15 O y é igual a 60 Menos 30 O y é igual a 30 M Tá aqui o y é igual a quem? A 30 M Ele não quer nem a área Ele não quer nem a área Então a área é só multiplicar quem? 15 Vezes 30 Que é 450 M Quadrados É a área Dessa região retangular Letra E Beleza? Bora aqui para a questão 12 Considere A função dada por y É igual 3t ao quadrado Menos 6t Mais 24 Na qual y representa A altura em metros De um móvel no instante t em segundo O valor mínimo dessa função ocorre para t Igual a Para o t Igual a Como eu já disse, né? Perguntou O que está À direita Da igualdade Quem é? É o x do vértice Pessoal, mas quem são as coordenadas aqui? Bora lá Quem é o a? O a é 3 O b Menos 6 E o c é igual A 24 Então quem é O x do vértice? Que no caso vai ser o mínimo, né? Menos b Sobre 2a Que fica Menos menos 6 Vai ficar 6 Sobre 2 vezes 3 E 6 Dividido por 6 É igual A 1 Então com certeza aí É a letra D de dado Beleza? Bora lá Questão 3z A respeito da função F de x Igual Menos 4x ao quadrado Mais 100 Assinale a alternativa Que seja o resultado Da soma Entre quem? As coordenadas x e y Do vértice Então o primeiro passo Então vamos fazer o que é Identificar Os coeficientes O a Ele é igual A menos 4 O b Ele é igual A zero E o c É igual A 100 Fórmula Do delta É igual A b ao quadrado Menos 4ac Aí o delta Fica Zero ao quadrado Menos 4 Vezes Menos 4 Vezes o c Que é 100 O delta Menos com menos ali Dá mais Que dá 1600 Bora lá Quem é o x do vértice? Menos b Sobre 2a Quem é o b? Zero E zero Dividido Por Menos 8 Vai dar Zero Quem é o y Do vértice? Menos delta Sobre 4a O delta A gente já encontrou ali Que é 1600 Então fica Menos 1600 Sobre 4a E o a E o a A é Menos 4 4 Vezes menos 4 Dá menos 16 Né? E dividindo aqui Menos com menos é mais Que dá 100 E ele Nessa questão Ele quer saber A soma desses dois Gente 100 Mais zero Logicamente é 100 Né? O zero É o Elemento neutro Então com certeza aí É a letra b De bola Beleza? Bora aqui para a nossa Última questão Nessa questão A gente já até fez uma aqui Bem parecida já Ele quer saber Qual é a soma Das raízes da Função Então Primeiro passo Nós temos que Identificar Quem são os Coeficientes Da minha função Do segundo grau Bora lá Quem é o a? O a é igual a 1 O b É igual a 8 E o c É igual a Menos 9 Primeiro passo É esse Agora Professor Poderia fazer Usando a forma De Bach Poderia E a outra Estratégia Só que a gente Perguntar Soma É usar a forma Das relações De Girardi Que é A soma Menos b Sobre a E o produto E o produto A fórmula É c Sobre a Bora Bora Só para que a gente Estou perguntando Quer saber Só a soma Fica Menos 8 Dividido por 1 Que é igual a Menos 8 Então observa Porque se perguntassem o produto Se perguntassem o produto Seria menos 9 A gente teria alternativa Mas com certeza que Nessa questão É a letra A A soma Igual a Menos 8 Beleza? Então meus queridos Hoje É Tem a tarefinha de casa Para vocês aí Falando sobre as raízes Usando a fórmula De Bhaskara O vértice Da função quadrática A gente fez muitas questões Aí Viu? Beleza? E hoje Nós Fizemos várias e várias questões Envolvendo a parte aí De Função quadrática Né? Coordenadas do vértice As raízes da função Que é Usando a fórmula Zinha de Bhaskara Essas últimas questões aqui Usando a fórmula Zinha da soma E produto Que dá para a gente encontrar As raízes da função Beleza? Meus queridos Professor Andrei Aguardo vocês Na próxima semana Nossa última semana De aula Um abraço E até a próxima semana Se Deus quiser E até a próxima semana